Jorge, Vicentino jogou muito bem contra o Portuários aí na Copa Amigos do Futsal. Jogaram na casa do rival, mas foram bem do começo ao fim, uma bela vitória, né? Conta pra gente um pouquinho, como é que foi o jogo de hoje? Foi muito bem e graças a Deus, agradecer primeiramente a Deus por essa vitória maravilhosa. O que a equipe fez de certo hoje pra conseguir sair com essa vitória? A gente conseguiu acertar muitos gols e os passos certos pra conseguir chegar ao gol. Próximo jogo da equipe na competição, precisa melhorar alguma coisa, ajustar alguma coisa ou só manter esse ritmo aí? Pra aceitar um aqui certinho, melhorar mais o jogo. Legal, Jorge, pra gente finalizar, quer mandar um beijo pra alguém, dedicar essa vitória pra alguém? Cara, eu dedico pra minha família e parabéns. Tá ótimo, parabéns pra você, pro time todo e boa a sua sequência da competição aí. Muito obrigada.